A Premier Angela Merkel foi reeleita hoje para o terceiro mandato na Alemanha. A Câmara dos Deputados reelegeu a conservadora por ampla maioria. Angela Merkel, de 59 anos, vai comandar a Alemanha pela terceira vez por mais quatro anos. O governo será de coalizão com outros três partidos. O país é a maior economia da Europa. O Japão anunciou hoje que vai rever a constituição pacifista do país, estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial. E vai reforçar a segurança nacional com armamento pesado. O objetivo é preparar uma linha de defesa frente à China. No mês passado, o vizinho asiático expandiu o território de defesa aérea no mar, ao leste, onde ficam as ilhas Senkaku. O arquipélago desabitado é alvo de disputa entre os dois países. O Papa Francisco completou hoje 77 anos. Logo cedo, ele tomou o café da manhã com quatro moradores de rua, convidados pelo Vaticano. Na internet, foram divulgadas imagens dele assoprando velinhas com crianças. O Papa ainda comemora o campeonato argentino conquistado pelo time do coração, o San Lorenzo, no último domingo. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau.